Então galera, vamos fazer uma enquete aqui, radicaliza ou não radicaliza? Diretamente aqui da barbearia do Zé, Rio de Janeiro, vamos radicalizar. Olha o barulhinho, olha o barulhinho, radicalizou, vitória esmagadora, vocês venceram, olha aí. Aí, olha, vai fazer como? Baixou? Pode, demais. Aí, agora não tem mais volta. Aí, olha, acho que tinha cabelo, hein? Olha, e a pinta voltou com tudo. Aí, Ari Johnson, segura aí, segura que ela chegou. Vai galera, esquivinha radical aí, toma, 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 toma. O barulhinho ficou doido. O barulhinho ficou doido. O barulhinho ficou doido. O barulhinho ficou doido. Obrigado.